Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Medo de altura, medo de comer na frente dos outros, são alguns dos transtornos de ansiedade que eu abordo nesse vídeo em diálogo com a filosofia espírita. Os sentimentos e as emoções podem ser úteis para lidar com eventos futuros. Um pouco de ansiedade, por exemplo, antes de uma prova ou uma apresentação no trabalho, incentiva a pessoa para que ela se prepare de modo adequado e obtenha êxito na sua atividade. Um pouco de ansiedade, antes de conhecer pessoas estranhas, pode servir para que a pessoa não cometa deselegâncias, causando má impressão. Para algumas pessoas, no entanto, sentimentos como a ansiedade podem ser debilitantes e interferir em cada aspecto da vida. Nós enxergamos o mundo de acordo com os sentimentos e as emoções que alimentamos naquele momento. Se nós estamos alegres, a nossa tendência é ver o mundo cor-de-rosa, estamos cheios de vitalidade. No entanto, se nós estamos tristes, a tendência é ver o mundo cor-de-cinza e as atividades sem muito sentido, sem muito significado. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, comentando que as emoções podem ser nossas aliadas ou nossas inimigas. Quando estas emoções, especificamente o medo, saem do nosso controle, isso pode ser indicativo de um problema de saúde mental. Estamos falando dos transtornos de ansiedade, caracterizados por um medo excessivo ou ansiedade na ausência de perigo real. São transtornos que enfatizam os humores e as emoções, que deixam de fazer parte normal da vida diária para serem suficientemente extremos para perturbar a capacidade do indivíduo de trabalhar, aprender e se divertir. Os sujeitos com transtorno de ansiedade se sentem tensos e apreensivos. São com frequência irritáveis porque não veem solução para a sua ansiedade. Geralmente, estão no estado constante de preocupação. Têm dificuldade para adormecer, por exemplo, ou de permanecer dormindo. Alguns sintomas corporais acompanham esse tipo de transtorno. Sudorese, boca seca, respiração superficial, aumento na pressão sanguínea, aumento na tensão muscular, dentre outros. Esses sujeitos costumam apresentar alguns comportamentos motores involuntários, como o tamborilhar dos dedos e alguns movimentos repetidos sem sentido. Trago todas essas informações da literatura científica especializada no tema. No entanto, ressalto que o diagnóstico e a prescrição de tratamento deve ser realizada pelo profissional da saúde mental. O transtorno de ansiedade vai incluir quatro grandes categorias, que são a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. A fobia é um medo de um objeto ou situação específica. Nas fobias, o medo é exagerado e desproporcional ao perigo real. O medo é uma emoção primária e importante que nos ajuda a evitar perigos potenciais. No entanto, quando sai do controle, se caracteriza como um transtorno e prejudica a vida da pessoa. Um exemplo é o medo exagerado de espaços fechados, chamado de claustrofobia, o medo de cobras, dentre outros. O transtorno de ansiedade social é um medo de ser avaliado negativamente por outras pessoas. Quanto mais medos sociais a pessoa tem, mais provavelmente ela irá desenvolver outros tipos de transtorno, em particular, a depressão e problemas com abuso de substância. Exemplos desse tipo de transtorno, medo de falar em público, medo de lecionar, medo de conhecer outras pessoas e por aí vai. O transtorno de ansiedade generalizada é um estado difuso de ansiedade constante, não associada a um objeto ou evento específico. Pessoas com esse transtorno estão constantemente ansiosas e se preocupam incessantemente mesmo com questões menores. Como a ansiedade não está focalizada, ela pode ocorrer em resposta a quase qualquer coisa. Esse estado de hipervigilância costuma resultar em fadiga, irritabilidade, problemas com o sono, distratibilidade, dores de cabeça, dentre outros sintomas. O transtorno de pânico consiste no ataque a bruto intenso de terror e preocupação em ter novos ataques de pânico. Os ataques ocorrem aparentemente de modo automático ou são desencadeados por estímulos externos ou por processos internos de pensamento. Os ataques de pânico geralmente duram alguns minutos nos quais a pessoa treme, transpira bastante, sente asfixia, vertigem, tontura, dor toráxica, formigamento nas mãos e nos pés e por aí vai. As pessoas que têm os ataques com frequência imaginam que estão morrendo ou acham que vão enlouquecer e costumam apresentar uma taxa de suicídio maior do que a média da população. Além disso, se a pessoa tem os ataques durante a adolescência, provavelmente ela irá desenvolver outros transtornos de ansiedade. Um exemplo é a agorofobia, que é o medo de estar nas situações nas quais seja difícil ou impossível de escapar. O desenvolvimento dos transtornos de ansiedade compartilham algumas causas em comum. O primeiro fator é o pensamento enviesado. Os indivíduos ansiosos tendem a interpretar as situações ambíguas como ameaçadoras. Por exemplo, ao fazer a leitura do resultado de um exame médico, tendem sempre a imaginar o pior cenário possível. O segundo fator é a aprendizagem. À medida que temos o contato social, a gente aprende também a desenvolver certos comportamentos ansiosos. Posso desenvolver o medo de aviões ou de voar quando eu vou observando desde pequenas pessoas terem uma reação de medo muito acentuada quando se fecha as portas de um avião. E o terceiro fator é o fator biológico, a própria estrutura do nosso corpo, em particular a organização cerebral, que é oriunda do nosso mapa genético. As estruturas cerebrais relacionadas à inibição desde a infância podem nos predispor a desenvolver certos tipos de transtornos de ansiedade. Em todo caso, reforço aqui, diagnóstico e tratamento deve ser feito pelos profissionais da área de saúde mental, psiquiatras e psicólogos. Se você percebe que está em dificuldade, busque a ajuda desses profissionais, que provavelmente o tratamento vai combinar remédios com terapia. Mas isso compete ao profissional da área estabelecer como que vai acontecer esse tratamento. E esse ponto é o mais importante. Alguns desses transtornos podem não ter uma cura, mas tem tratamento, que permite o indivíduo levar a vida mais saudável possível face ao transtorno que ele apresenta. Além disso, o Espiritismo vem contribuir, além das causas materiais, o entendimento espiritual da situação. Nós, antes de reencarnar, fazemos a escolha das nossas provas e das nossas expiações. Por vezes, vamos escolher algum corpo que apresente essas predisposições, sabendo que o enfrentamento desse transtorno cumpre um papel para nós, nesse momento específico, a título de progresso moral e intelectual. Precisamos também pensar nas causas sociais de vários desses transtornos, porque as pessoas que estão com fome, as pessoas que estão desempregadas, entre outras dificuldades, que são da estrutura social, podem ser fatores que vão desencadear ou agravar os seus transtornos. Então, é preciso a gente olhar para isso também. E é um enfoque particular da doutrina espírita, no sentido da caridade, que nos mobiliza na luta para construir um mundo mais justo e mais solidário, que, dentre outros efeitos positivos, melhora a saúde mental das pessoas. Além disso, sabemos da influenciação espiritual, de que os Espíritos interagem incessantemente conosco. Então, eles podem ser fatores de comorbidade, vamos dizer assim, dos nossos transtornos mentais. Porque podem ser os nossos inimigos do passado, gente que desgosta de nós por uma série de motivos, que se aproveita dessas fragilidades para colocar uma dose a mais de sofrimento em nossas vidas. Então, a doutrina espírita nos esclarece que, além do tratamento material, que sempre devemos buscar, a gente pode e deve também buscar tratamento espiritual, se for o caso. Algumas vezes, nós podemos estar na companhia dos Espíritos, desencadeando as crises ou reforçando ali os sintomas, atuando no nosso pensamento de maneira perturbadora. Então, o hábito da prece, de frequentar bons ambientes, de fazer leituras edificantes, essa higiene espiritual, também através da oração, que vai nos ajudar, em mais esse aspecto, a garantir um equilíbrio diante das nossas próprias dificuldades. E, em tudo, nunca, jamais, a gente se sentir diminuído porque apresenta algum tipo de transtorno. Se nós estamos doentes, a gente precisa de ser acolhido e de ser tratado. Essa deve ser a nossa postura. Enquanto Espíritas, jamais interpretar que isso é indício de inferioridade espiritual ou que é indício de falta de fé da criatura. Isso não é verdade. Da mesma forma que nós adoecemos no corpo, nós também adoecemos nas atividades mentais. Se estamos doentes, a gente precisa de cuidado e de tratamento específico para lidar com isso. É o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. E até a próxima. Até a próxima.